Olá, boa noite. O crime na mira. Força Nacional intensifica operações nas áreas mais violentas da capital. Orçamento do Estado eleva gastos com segurança e prevê redução do déficit para 2017. TRE garante segurança das urnas eletrônicas para eleições de outubro. Cuidados no combate ao mosquito Aedes aegypti não param mesmo no inverno. E o sistema pioneiro utilizado em uma escola do Vale do Taquari para reconhecimento facial dos estudantes. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Os bairros mais perigosos de Porto Alegre já tem a presença da Força Nacional de Segurança. A decisão foi tomada depois de uma avaliação sobre as primeiras semanas de atuação dos militares aqui na capital. O foco são as áreas comandadas por facções criminosas, como os bairros Bom Jesus, Lomba do Pinheiro, Rubem Berta e Santa Tereza. Nos bairros dominados pelo tráfico, a preocupação da Força Nacional será diminuir o número crescente de homicídios. Desde o início da operação em Porto Alegre, os 136 militares patrulharam locais conhecidos por crimes de roubo e furto. A nova fase também atua com base nas informações levantadas pela Operação Avante da Brigada Militar. A Força Nacional integrada aos demais policiais militares da Brigada Militar, ela está trabalhando na Operação Avante, focado no indicador de homicídio. Está fazendo o patrulhamento motorizado nessas vezes, fazendo a identificação, a revista e fazendo barreiras policiais, buscando prender criminosos, a prender drogas, armas e produtos de roubo. Um dos bairros-alvos é o Santa Tereza, onde o medo toma conta da vida dos moradores. Já foi assaltado e nós estávamos dentro. Botaram fogo aqui também, no ônibus. Até agora, vi uma vez a Polícia Nacional aqui. Embora não haja um levantamento oficial por parte da Secretaria da Segurança, o comandante do policiamento da capital garante que houve uma queda nos números da violência em Porto Alegre. Mas quem circula pela cidade ainda se sente à mercê da insegurança. Eu tenho que ir ao centro, porque eu tenho até receio de ir sozinho. Estou fazendo 80 anos agora. Na quarta-feira, o governador José Ivo Sartori pediu a permanência por mais dois meses da Força Nacional em Porto Alegre e o envio de mais homens. O Estado ainda espera a resposta. Mega-operação da Polícia Civil prende 35 traficantes em São Leopoldo. A ação desarticulou uma facção criminosa que vendia drogas e cometia homicídios no Vale dos Sinos e em Porto Alegre. Foram apreendidas drogas, armas e grande quantidade de dinheiro. A polícia também estourou mais de 70 pontos de tráfico. 400 agentes participaram da operação, realizada após seis meses de investigação em regiões que concentram altos índices de violência. E o orçamento do Estado para 2017 eleva em mais de 18% os gastos com segurança e diminui a previsão de déficit. No ano que vem, o buraco nas contas deve ficar perto dos 3 bilhões de reais. A redução foi possível devido à renegociação da dívida com a União, que deu fôlego de mais de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. O projeto de lei entregue hoje pelo Executivo Gaúcho, a Assembleia prevê receitas de 59 bilhões e 700 milhões de reais. Já o total de despesas é estimado em 62 bilhões e 700 milhões. O destaque é o incremento de 18,6% nos gastos com segurança pública. Antes de entregar o documento, o governador José Ivo Sartori ressaltou que a peça orçamentária busca recuperar a eficiência do Estado. A aparência e de realismo e da coragem de compromissos de buscar a sustentabilidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul. E com isso, fazer a recuperação dos serviços públicos para que eles possam ser prestados sempre com maior eficiência e com um bom destino para a sociedade. Os deputados têm até o dia 30 de novembro para aprovar o projeto de lei do orçamento do Estado para 2017. A Companhia Térmica de Energia Elétrica afirmou que vem tomando todas as medidas ambientais determinadas pelo Ibama e não vê motivos para o embargo à usina de Candiota no sul do Estado. Conforme a CGTE, a perda diária de receita com a paralisação das atividades é de cerca de 4 milhões de reais. O complexo de Candiota é formado por três usinas e tem capacidade de produção de 446 megawatts de energia por dia. O Ibama vem monitorando as emissões atmosféricas que já tinham gerado termos de ajustamento de conduta anteriores. Mas em janeiro, depois de seis meses de acompanhamento, o Instituto notificou a CGTE por causa de vazamentos de óleo e lançamentos de efluentes sem o tratamento adequado em curso d'água. Uma nova vistoria determinou o embargo e a multa de 75 milhões de reais, porque as medidas tomadas não foram suficientes para atingir níveis aceitáveis. Essa situação traz tanto risco à saúde humana quanto risco ao meio ambiente e isso que motivou então a adoção dessa medida bastante dura que é o embargo das atividades da usina. Energia é uma questão de utilidade pública, no entanto, esse argumento não pode ser utilizado como um salvo conduto. Existem padrões e normas que precisam ser cumpridos e obedecidos por qualquer empreendedor nesse país. A diretoria da CGTE se declarou surpresa por entender que as medidas estão sendo tomadas e também considerou exorbitante o valor da multa. Um novo relatório, com base nas notas técnicas periódicas, demonstrando as providências, será protocolado no Ibama. A perda diária de receita é de cerca de 4 milhões de reais. A Petrobras agora recentemente também teve um vazamento, isso é disponível no site do próprio Ibama. A penalidade aplicada foi de 12 milhões e meio de reais por vazamento de 7 milhões de litros de óleo visível e nós não derramamos uma gota de óleo no arroio. Tomamos todas as providências, pretendemos retomar as atividades, tão logo tenhamos autorização judicial ou administrativa. A decisão de um juiz federal de Brasília suspendeu no início do mês a chamada Lei do Farol Baixo, que obrigava os motoristas a circular com equipamento ligado durante o dia. Mas nas rodovias estaduais gaúchas, a suspensão passou a valer apenas na terça-feira dessa semana. E o último capítulo da novela ocorreu na quarta, quando a Advocacia-Geral da União entrou com um recurso na Justiça Federal para retomar a cobrança da multa. A lei foi suspensa nas estradas estaduais por orientação do Denatran. Quem foi multado na terça-feira terá sua autuação invalidada. Nas rodovias federais, a norma que determinou o Farol Baixo durante o dia permaneceu vigente até 2 de setembro, quando uma ação movida pela Associação de Proteção aos Proprietários de Veículos Automotores questionou a legislação. O principal argumento da ação foi de que em algumas cidades, as ruas e avenidas do perímetro urbano se entrelaçam com estradas e rodovias, tornando quase impossível saber onde começa uma e termina a outra. Aqui, por exemplo, eu estou na ERS-040, no começo de ver a mão. Mas bastam alguns passos para que a rodovia se transforme na avenida Senador Salgado Filho. No entendimento do juiz que julgou o processo, as multas só poderiam ser aplicadas quando as estradas estivessem com sinalização. Mas para o major do comando rodoviário da Brigada Militar, bastaria a ampla divulgação da lei. Todo usuário, todo cidadão, todo condutor, ele tem que conhecer as leis, então ele deve cumprir a legislação, esse é um ponto. Mas com certeza, formas de orientação, de alertar o condutor, seriam melhores nessa questão da fiscalização. Durante a vigência da lei, as estradas estaduais registraram uma queda de quase 500 acidentes e 200 feridos. Já nas estradas federais, a redução foi no número de mortes, que baixou de 7 para 4 no Estado. Mas a lei mal saiu de vigor e este motorista já parece aliviado. Normalmente eu não uso, porque agora não exige mais, né? Quando tinha o problema da multa, a gente até usava, né? Porque todo mundo usava, tu vê o outro usando, tu acaba ligando também, né? Embora o Orsi não tenha sido autuado, outros 19 mil condutores gaúchos não tiveram a mesma sorte. Além dos 4 pontos na carteira, eles desembolsaram 85 reais com 13 centavos. Do Pampa para o mundo, as exportações do agronegócio gaúcho cresceram pelo quarto mês consecutivo. As vendas externas do setor somaram 1 bilhão e 200 milhões de dólares em agosto, um incremento de 15,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Conforme a Federação da Agricultura do Estado, os melhores resultados aconteceram na comercialização de soja, tabaco e seus derivados. Entre janeiro e agosto, as exportações do agronegócio gaúcho totalizam 7 bilhões e 900 milhões de dólares. É a primeira vez em 2016 que o acumulado do ano supera o apurado no mesmo período de 2015. Sexta-feira de temperaturas baixas na região metropolitana. Em Porto Alegre, a mínima deve ser de 7 graus e o sol predomina. As nuvens só aparecem no fim do dia. Em Novo Hamburgo, pouca nebulosidade e céu limpo o dia todo. Faz 22 graus à tarde. Tempo firme também no litoral norte, onde as temperaturas não variam muito. Mínima de 11 e máxima de 20 graus em Tramandaí. Ainda nesta edição, o sistema pioneiro para reconhecimento facial de estudantes. E depois do intervalo, segurança das urnas eletrônicas é garantida pelo TRE. Nós já voltamos. A fronteira oeste terá uma sexta-feira de sol e temperaturas amenas. Em Uruguaiana, tempo firme e poucas nuvens. Os termômetros marcam 22 graus à tarde. Em São Borja, deve fazer frio pela manhã, quando a mínima é de 6 graus. Mais afastado da fronteira, o sol predomina e as temperaturas variam bastante. A mínima fica em 5 e a máxima chega aos 22 graus em Alegrete. Os trabalhadores dos Correios entraram em greve nesta quinta-feira. A paralisação atinge pelo menos seis estados, incluindo o Rio Grande do Sul. A categoria cobra reajuste salarial de 15%, mas a direção oferece 6,74%. Em Porto Alegre, os servidores se concentraram em frente à principal agência do Centro Histórico. Em nota, os Correios informaram que a maioria dos empregados continua trabalhando normalmente no Estado, mantendo todas as agências abertas. Apenas os serviços do SEDEX foram temporariamente suspensos. Especialistas alertam que mesmo no inverno, é necessário manter os cuidados contra o mosquito causador da dengue e da zika. No bairro Vila Nova, em Porto Alegre, a situação melhorou com o frio, mas os moradores pedem mais precaução no combate ao Aedes aegypti. A Vila Nova, na zona sul da capital, com uma população de 36 mil habitantes, já registrou 75 casos de dengue esse ano, todos contraídos na cidade. A partir de maio, com o início do frio, os números melhoraram. Nos últimos três meses, não foram registrados casos da doença. Mas a Vigilância em Saúde alerta. Mesmo no inverno, é preciso continuar tendo cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Inclusive, eu tenho uma piscina em casa coberta, eu trato. Eu sou farmacêutico, por isso eu sei alguma coisa sobre o assunto. Em minha casa, sim, né? E o restante? O restante aqui é, né? A senhora tem observado alguma coisa? Nossa senhora! Se tu passar por aí, tu vai ver absurdos. Essa é a melhor época do ano para as ações de prevenção. E os cuidados devem se intensificar com a chegada do calor. O mosquito morreu com o frio do inverno, mas deixou ovos. Um sábado de sol, por exemplo, assim. Ah, vou dar uma passada no pátio. Tirar tudo que possa acumular água que tenha sido esquecido lá do final do verão. Recolhe aquilo, guarda, põe no local seco. Nos condomínios, o pessoal começar a revisar os ralinhos de água da chuva, aqueles ralos que tem para a drenagem dos prédios, né? Então, os zeladores, os síndicos podem atentar para isso. O mosquito é democrático, ele pica todo mundo. Pobre, rico. Tendo condições de se multiplicar, eles multipliquem tanto em mansões quanto em casas miseráveis. E esses ovos têm capacidade de gerar larvas por mais de 500 dias. Ou seja, os ovos duram quase dois anos. Depois de três meses sem registros, na semana passada, as armadilhas da vigilância em saúde capturaram mosquitos em quatro pontos da capital. Um no Menino Deus Azenha, outro no Partenon e outros dois no Passo da Areia. Ministério Público investiga denúncia contra o vereador de Porto Alegre, Mário Manfro, do PTB. Nesta quinta-feira, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no gabinete do parlamentar, em seu consultório odontológico e em duas residências. Mário Manfro é suspeito de exigir parte do salário dos funcionários com cargos em comissão. As investigações permanecem em sigilo. Nossa produção tentou, mas não conseguiu contato com a assessoria do vereador. Olá, sou Marco Marchand, empresário, Academia de Ciências Políticas e professor. Nós viemos agora para fazer um trabalho diferente, mexer na raiz administrativa política, onde montamos um plano de governo em cima dos anseios de todos os cidadãos. Ou seja, nós defendemos um governo totalmente técnico, governo pensado e planejado. Acreditamos que hoje seria a maneira mais fácil da gente chegarmos à solução dos problemas, debatendo entre núcleos pensantes. Então, em cada esfera do governo, nós defendemos que tem que existir um núcleo tripartite, onde haverá participação de autoengenharia diplomada e não mais partidária. Nessa autoengenharia também terá participação de alunos, os alunos mais expoentes, mais expressivos das nossas universidades, porque Pelotas é conhecido pela supremacia do ensino. E também traremos a parte dos secretariados, ou seja, funcionários públicos de carreira, autos conhecedores do sistema público. Há poucos dias do pleito municipal, o TRE reafirma a segurança das urnas eletrônicas com um sistema de proteção contra qualquer tipo de fraude. O tema entrou em pauta depois que uma operação da Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que planejava alterações nos resultados das eleições deste ano. A Operação Clístenes prendeu três pessoas em Brasília e Xangrilá, no Norte Gaúcho. Elas diziam ter contato com uma empresa que atualiza o software das urnas e cobrariam 5 milhões de reais para favorecer candidatos a prefeito e 600 mil reais para candidatos a vereador. Os técnicos do TRE garantem que este crime e qualquer outro tipo de fraude não teria como acontecer. Não há como se fraudar a urna eletrônica, então quem tenta vender essa hipótese acaba tendo que inventar alguma forma que tem sua falha. Mas a urna eletrônica em si é um equipamento e uma solução, envolvendo equipamento e processo muito segura. As urnas eletrônicas foram usadas pela primeira vez no Brasil, no pleito municipal de 1996. A segurança do equipamento sempre foi motivo de desconfiança para muitos eleitores. Se eles conseguem entrar nos computadores da NASA, quem são as únicas as urnas eletrônicas para ter segurança? A gente não tem certeza de nada hoje em dia, na realidade. Ai, porque nós estamos no Brasil. O TRE afirma que além do software com proteção diferenciada, os vários testes realizados comprovam a eficácia e a confiabilidade das máquinas. Nós mostramos o software, autoridades têm acesso a esse software. Esse ano a Polícia Federal auditou o software para garantir que o software não tenha nenhum tipo de código malicioso dentro dele. No Rio Grande do Sul existem 27.500 urnas eletrônicas instaladas nos mais de 8 mil locais de votação. Cerca de 8 milhões de eleitores gaúchos devem apertar os botões do equipamento nessas eleições. Tem que confiar, né? Agências do Cine voltam a suspender a emissão de carteiras de trabalho no Estado. O motivo é um problema no sistema de computadores, que se repete há meses. O Ministério do Trabalho tenta corrigir a falha. Quem tem atendimento marcado está tendo horário reagendado, mas ainda não há prazo para a retomada do serviço. Sexta-feira, fria e parcialmente nublada na região sul. Na fronteira, o sol predomina até o meio da tarde, quando volta a nublar. Em Bagé, máxima de 19 graus. Tempo firme também em Pelotas, onde faz frio de 8 graus ao amanhecer. No litoral sul, a variação térmica deve ser menor. O dia vai ser de céu parcialmente nublado, com mínima de 9 e máxima de 18 graus em Rio Grande. E veja depois do intervalo. Escola no Vale do Taquari utiliza sistema pioneiro de reconhecimento facial dos alunos. É daqui a pouco. Céu limpo e sexta-feira agradável no centro do Estado. No Vale do Rio Pardo, o sol predomina, mas a máxima não passa dos 20 graus em Santa Cruz do Sul. A temperatura sobe mais em Santa Maria, que também terá um dia de céu aberto. Máxima de 21 graus. Em Cachoeira do Sul, o sol aparece entre poucas nuvens e o dia começa com frio de 6 graus. A tarde esquenta e as temperaturas ficam amenas. Os termômetros atingem os 20 graus. Ministério Público de Contas recomenda a suspensão das obras do Cais Mauá, em Porto Alegre. O pedido foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. Segundo o MP, a ausência de definição quanto à disponibilidade de recursos financeiros, a necessidade de esclarecer o regime urbanístico da área e o tombamento de armazéns que seriam demolidos são aspectos que podem inviabilizar a continuidade do empreendimento. E o encontro em Porto Alegre discutiu hoje os benefícios que as crianças podem ter ao interagir com a natureza e o meio ambiente. Além dos debates, o evento teve uma pequena feira de artesanato e apresentações de canto e dança indígenas. A Escola Amigos do Verde abriu hoje as portas à comunidade escolar e educadores de outras instituições públicas e privadas para partilhar sua filosofia de educação. Aqui o pátio, a natureza, não são uma extensão, mas em muitos momentos a própria sala de aula. Uma pedagogia que preza pelo contato com o verde, com bosques e praças, como forma de construção do sujeito. Esse evento vem para fortalecer aquilo que a gente sabe, porque dentro de nós a gente tem essa certeza o quanto a gente se sente bem quando a gente está de pé descalço, num gramado, respirando, olhando para a chuva, olhando para o sol. Isso nos faz muito bem, isso nos faz nos tornarmos humanos, plenos, vivos. E é isso que a gente tem que passar para as crianças, fazer com que eles se sentam realmente em harmonia com eles, com os outros, com o planeta. O evento contou com a participação do grupo indígena Mibiá Guarani, da aldeia de Itapuã, em Viamão. As crianças indígenas apresentaram danças tradicionais, algumas delas que remetem às brincadeiras que fazem ao ar livre. Os participantes debateram com profissionais de diferentes áreas, caminhos para reconectar as escolas, as famílias e as crianças com a natureza. O frio se intensifica no norte do estado nesta sexta-feira. Na serra, dia de sol e poucas nuvens. Mesmo assim, a máxima não passa dos 18 graus em Caxias do Sul. Mesma condição de tempo no Planalto Médio, que vai ter um amanhecer gelado, mínima de 4 graus em Passo Fundo. No noroeste, céu parcialmente nublado e temperaturas amenas. Os termômetros variam entre 5 e 21 graus em Ijuí. O velho método da chamada oral para o registro da presença dos alunos pode estar com os dias contados. Numa escola municipal de Estrela, no Vale do Taquari, está em teste um sistema pioneiro de reconhecimento facial dos estudantes. Nessa turma da Escola de Ensino Fundamental, Cônego Hugo Volkmer, do bairro Auxiliador, em Estrela, foi dia de apresentar invenções. Um dos grupos fez um tipo de sorvete com raspadinha e pedaços de morango. E falando em invenção, a escola recebeu um projeto inovador. É um equipamento que faz reconhecimento facial dos alunos. Está sendo muito positiva a avaliação inicial. Os alunos se adaptaram bem. Estão registrando a sua frequência tranquilamente, antes do início das aulas. A antiga chamada deve ficar para trás. Agora o estudante chega no colégio, registra a presença e vai para a sala de aula. Automaticamente o registro já vai para o sistema geral da escola. É fácil, é rápido. Também é utilidade boa para a escola. A escola, que tem 188 alunos, é sede do projeto piloto desse sistema. Caso seja aprovado, a próxima ação engloba também um sistema de envio de mensagem aos pais ou responsáveis, confirmando a presença do aluno. Mais segurança e agilidade nas rotinas administrativas da escola. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto